Bom dia, com a professora Luís Mira do CC, eu sou a Maria Pedro, faço parte da equipa da Inovisa e vou-vos fazer uma breve apresentação da plataforma da Rede Inovar. Esta plataforma foi criada no âmbito do projeto da Rede Inovar, visa potenciar atividades de transferência de tecnologia e de inovação nos setores agrícola, alimentar e florestal e é uma plataforma criada nos mesmos moldes das redes sociais. Qual a sua operacionalização? Temos uma zona de perfil, uma zona de perfil pessoal, profissional e tecnológico. Posso ter um ou mais perfis tecnológicos, consoante o meu interesse. Se, como entidade coletiva ou individual, tentar divulgar uma tecnologia, potenciar os fornecedores, clientes ou até mesmo outros investigadores que queiram eventualmente integrar um projeto em consórcio ou até mesmo fazer networking, criam um dado perfil tecnológico. Se o meu objetivo é procurar uma solução tecnológica para os meus problemas, se é encontrar uma solução que vale em conta das minhas necessidades, crio outro perfil tecnológico. E, por fim, se o objetivo é só fazer networking com pessoas, com entidades dentro destes setores, crio outro perfil distinto. A gestão da informação é toda feita por base nos conteúdos. Pode ser ativa, pode ser passiva. Isto porque a plataforma é dinâmica, ou seja, o nosso recurso dentro da plataforma é monitorizado. A plataforma registra os nossos movimentos, quase os conteúdos que acedemos e sugere conteúdos de alguma forma associados. Nós também temos a opção de criar eventos dentro da plataforma. Temos até mesmo, podemos organizar reuniões de bróqueros. A curto prazo, estas reuniões entre investigadores, entre investigadores e empresários, ou qualquer pessoa dentro dos setores em causa, poderá se enfrentar através da plataforma. Ou seja, a um nível online, com recurso ao Skype, possivelmente. Neste momento estão a decorrer algumas reuniões para o nosso stand, no Agrofonditec. Já agora esta plataforma é de registro gratuito. Portanto, aconselhava-nos a passar ali no nosso stand e eu posso fazer o registro com você. É uma plataforma ainda numa versão beta. Portanto, há muitas arestas para limar. Nós criámos um botãozinho de feedback aqui no canto inferior direito, que está à cor de lareja, para que possam dar as vossas sugestões, eventuais incongruências. Portanto, as vossas sugestões seriam ótimas. Portanto, nós temos toda a equipa que está a desenvolver a plataforma, muito atenta a qualquer comentário da vossa parte. Portanto, isto é a página inicial. Quando põem este link, www.reinvare.pt, isto é o que vos aparece, temos uma área de registro. Feito o registro, há a área de login. Quando estamos registrados, estou-vos a apresentar a minha página, temos uma zona pessoal em que temos três opções. Uma zona de perfil, onde tem minha fotografia. Uma zona de brokers, onde estão os nossos perfis tecnológicos, portanto, os nossos interesses. E uma zona de calendário, onde estão a registrar todos os eventos que estão a decorrer, os eventos em que nós estamos inscritos também. E, por fim, esta área de conteúdos. Neste momento, estão a aparecer todos os conteúdos que eu fui visualizando e que a plataforma foi sugerindo. Temos ainda quatro filtros. De momento, estes quatro filtros estão organizados por umas quatro grandes redes temáticas de fileira. Como o professor Luís Miradice, nós tencionámos abranger as restantes fileiras dentro do setor. Portanto, o próprio layout é capaz de mudar. Tencem a não ter outros parceiros. Dentro do meu perfil pessoal, portanto, ao clicar no quadradinho, não tirar a minha fotografia. Tenho o perfil pessoal, o perfil profissional e os meus perfis tecnológicos. No momento, não tenho nenhuma tecnologia para oferecer ainda. Dentro da área de brokerage, portanto, onde aparecem os perfis tecnológicos. Eu, enquanto investigadora ou enquanto empresária que tenha um departamento de IDT e que tenha uma tecnologia que gostasse de divulgar, como disse há pouco, a fornecedores, a clientes ou que estivessem interessada a que outros investigadores aderissem e embarcassem comigo num projeto. São estes os dados que são só requisitados. O meu greve de descrição, a propriedade intelectual, qual o potencial de comercialização, o potencial de inovação. E fris aqui uma nova opção que nós colocávamos há pouco tempo, que é o fato de podermos integrar outras pessoas. Outras pessoas podem estar associadas a esta tecnologia. Se for uma tecnologia criada por um grupo de investigadores, desde que estejam registradas na plataforma, podem facilmente estar associadas a este perfil tecnológico. Quanto à pretende de calendário, como vos disse, temos vários filtros. Podemos filtrar estes eventos, portanto, consoante todo o seu tipo. São eventos de brócrates, são reuniões, são formações, consoante a filária e até mesmo por uma escala temporal. Portanto, durante este mês, a semana, no próprio dia. A área de conteúdos. Nós podemos, enquanto utilizadores, partilhar conteúdos com os restantes utilizadores da plataforma. É muito simples, muito intuitivo, aliás, nós fizemos com que todos os conteúdos partilhados, portanto, todo o processo é o mesmo para facilitar a visualização e, portanto, o autocuido destes conteúdos. Podemos partilhar vídeos, links, artigos, perguntas e eventos. Repare que eu peço que vou frisar aqui que a partilha de conteúdos é sempre feita da mesma forma, portanto, é muito fácil. E não tenho mais nada a acrescentar, apenas não tenho aqui acesso à internet. Terei todo o gosto em recebê-los o nosso tanto para que possa prestar auxílio no registro. Obrigada. Obrigada.